Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre como disfarçar a Wayspot. Essa minha é um modelo da Vida, que chegou ontem pra mim. Eu comprei no site da Black Lee do Brasil. Não é o mesmo bolado aqui, né? Black Lee do Brasil. E eu disfarcei ela com a minha base da Mary Kay. Esqueci o nome. Se não me engano. Eu esqueci. É bronze. Bronze 2. É bronze, bronze 2. Eu disfarcei. Eu não disfarcei ela toda. Eu disfarcei só até na metade, porque eu não estava conseguindo ver a mãe daqui pra trás. Aí quando eu cheguei em casa, eu pedi um real pra minha mãe. Me ajuda. E é isso. Eu acho que deu uma boa sensação, né? É isso. E igual tem... É esse aqui... Metade calma. Me ajuda.. Obrigado.